Deputado Responde O botão de pânico não é só um botãozinho para apertar, não, botão de pânico é o último passo que vai ter no nosso projeto, porque o nosso projeto passa por aulas de educação preventiva a ações, sejam essas ações de ataques, como também ações de qualquer outro tipo de natureza. Eu recebi aqui um monte de mensagens de vocês, que o pessoal passou aqui para nós, Sombrio, Bonhario Garivota, Joinville, São Francisco do Sul, Florianópolis, tantos outros lugares, algumas pessoas aqui dizem, ah não, por que não tem uma viatura em cada lugar? Imagina, não tem como ter uma viatura para fazer ronda na cidade, como é que vai ter uma viatura? Por que não tem uma pessoa armada na escola para... Não, gente, o negócio não é a arma, o negócio é a prevenção, é a gente trabalhar essa cultura de prevenção, num ataque, o que fazer? Porque, por exemplo, tem um camarada aqui que diz assim, cara, não sei, até a polícia chegar lá já aconteceu, é verdade, só que é o seguinte, esse tipo de reação, que é a intenção do nosso projeto de lei, para trazer a discussão da necessidade de a gente ter aulas de prevenção a esse tipo de ataque. Eu entendo, diz aqui, cada escola deveria ter psicólogo, abraçar, perfeito, mas numa atitude. E outra coisa, para encerrar, a minha preocupação não é o que acontece fora da escola, tem que dizer, ah, por que um detector de metais? Isso, perfeito. Só que muitas vezes os alunos fazem a atitude dentro da escola, como foi agora, há poucos dias, descobriram na mochila do Murilo, a arma branca. Nós precisamos é ter prevenção. Quando alguém, e a prevenção não é se deu o ataque, eu aperto o botão, não, a prevenção é o seguinte, é eu ter a responsabilidade, eu, aluno, ter a responsabilidade, que se eu sei que o meu amiguinho está com uma arma ali dentro, eu tenho que ser ensinado, a quem eu falo? Para a professora, para a diretora, para o inspetor? Fico calado? Esse tipo de assunto que a gente tem que tratar nas escolas. Quero agradecer a participação de todos, elas com certeza agregam ao nosso projeto, e obrigado por ter essa oportunidade de explicar um pouquinho mais. Valeu, o botão de pânico já gerou em você uma necessidade de discutir com a gente. Valeu, um abraço.